Olá pessoal! Pessoal, hoje estou aqui no Paraná, em Toledo, na Uanti. Gente, é uma loja diferenciada, tem Avon, Jequiti, várias marcas, mas é um conceito diferente. Então eu resolvi entrar, conhecer a pessoa, a Michele. Tudo bem? Prazer, conheço você. Prazer, Alex. A Michele me segue no meu canal. Sou panzaça. Então, vim prestigiar ela na loja dela. Gente, olha que bacana, eu vou começar, vamos começar por aqui? Michele, vem, pode estar comigo. Ah, obrigada. Gente, olha, aqui é só cílios postiços. Olha só. Pega esse cílio aqui, dá pra maquiar, que arraso. Olha, gente. Olhar de princesa, cílios de rainha. Tipo, meu, assim, pelo que eu estou usando. Gente, olha que lindo. Eu já cheguei assim, eu já fiquei apaixonado pela loja. Aqui tem o quê? Aqui são alguns kitzinhos de unha, já. Aqui, eu me senti como se fosse a loja minha, já. Mas é super sua, né? Então, beleza. A Ante tem muito esse conceito de a gente trabalhar a independência. A gente fala que vende muito mais do que maquiagem, sex shop e produtos diferenciados. A gente vende independência pra mulher. Por quê? Porque a gente tem um espaço, que depois eu vou te levar ali pra conhecer. Legal. Que a gente quer que tantos maquiadores, quanto as pessoas que são entusiastas da maquiagem, elas possam entender um pouco melhor, né, sobre maquiagem. Então, tem todos os produtos, elas podem testar, pra se sentirem realmente bonitas. A gente trabalha muito com esse empoderamento. Eu vou testar. Principalmente da mulher. Adoro. Eu vou testar. Gente, ó, o que eu achei aqui, ó. Eudora. Eudora também tem aqui, viu? Sim, a gente adora Eudora. Adora Eudora. É, contém um grama. Contém um grama. Também trabalho com o contém um grama. Legal. A gente também tem aqui, né, começa uma linha infantil e masculina, né, pros meninos. E os pititicos, como a gente chama aqui também, né, garantir o seu espaço na Uant. A gente tem os nossos produtos veganos também. E esses são veganos. São veganos, isso. Que são livres de alumínio, de parabéns, né. Olha, gente, que bacana. Como que é o nome dessa marca? Madri Selva. É uma marca aqui do Paraná, tá? E ela tem, como princípio, né, como base dos seus produtos, a cera de abelha. A cera de abelha é um dos cosméticos mais antigos do mundo, né? Bem refrescante o cheirinho desse. Bem refrescante. Bacana. Tá? É uma marca diferente que tá surgindo aí e tem muito sucesso lá na frente. Então, a gente tem a Eudora, tem o L'Oreal, o Zanf, a Avon, a Avon temos também. É, uma coisinha da Avon. É, Miss Rosé, que é uma marca aqui do ladinho, né? Daqui do Paraná também. Do Paraguai. Paraguai. Isso, eles produzem na China e tudo mais, assim como a Ruby Rose, mas tem uma linha premium e a gente também tem as minhas intermediárias. Gente, ó, tem Dailos. Dailos. Ruby Rose. Isso, Miss Rosé. Miss Rosé. Aí a gente tem a Maquie também, que é uma marca pra maquiagem profissional, que é bem diferente essa marca, né? Nós temos Bittarra, tá? Mahava, que é uma marca, assim, que ela tem muita qualidade, um precinho bem bacana também. Gente, é marca que eu nem conhecia. Tem várias marcas, né? Nossa, a gente fica super feliz. Ah, a gente tem uma exclusividade aqui nossa, que foi uma amiga nossa, uma amiglis nossa de Chapecó, que é a Maíra, que inventou. Opa, derrubei aqui. É ao vivo, gente. É ao vivo, dá tudo certo. Esse daqui, ele é super prático, ele vai batizar, hidratar e proteger do calor. Ela criou esse produto porque ela tem o cabelo loiro e não encontrava o produto prático que fizesse tudo isso no cabelo dela. Então, ela desenvolveu esse produto, que é a amiglis das loiras, mas eu também uso, viu? Eu sou morena e eu uso pra tirar a oleosidade do cabelo, passo o secador e tá tudo certo. Como é o nome da pessoa? A Maíra. Amiglis. Amiglis. Maíra, se quiser me mandar pra me experimentar, eu vou adorar conhecer o seu produto, viu? Vou ficar esperando. A gente até vai mandar pra ele testar lá em São Paulo. Eu tenho umas loiras na minha loja. Legal, vou testar. Elas adoram isso. Nossa, e é super fácil de usar. Lavou o cabelo, dá umas espirradinhas e já vai secando o cabelo e tudo certo. Cabelo lindo maravilhoso. Ah, eu já vou ficar loira também. Muito bom. Aqui também a gente tem poucos produtos, porque como o nosso foco é maquiagem e tudo mais, mas a gente tem alguns produtos que eles são diferenciais no mercado. Esse daqui é um removedor de cabos e rachaduras. É um kit que vem com hidratante. Esse removedor é o removedor de cutico. Fica o pé lisinho, sai inteirinho, não agride a pele, renova e deixa a pele hidratada também. Então agora pro inverno, principalmente pra ficar com o cabos e tudo o verão, né? Gente, amando várias marcas diferentes. Olha, gente, o frio chegando, ó, manteiga de cacau, né? Isso vende muito, né? Nossa, e é ótimo. Nossa, vende muito, muito velho. E olha, eu vou te falar que manteiga de cacau não é só pro lábio, né? A gente pode passar em volta do olho, né? Fica com um aspecto bem bacana, porque não adianta. O inverno detona a pele, né? A gente tem os pincéis. Então aqui, Macrylan, Fubi Rose e Maria Margarida. Maria Margarida. Maria Margarida é uma marca de pincéis profissionais lá de Minas Gerais, tá? Uma linha profissional feita com pelo natural, pelo de cabra. Então super fofinho, ele não desgasta o pincel, fácil de fazer a manutenção. Mas agora vamos lá, uma dúvida. Pelo de cabra, você trabalha com produto vegano. Isso. A pessoa que compra aquilo não vai usar esse daqui. Não, a gente trabalha com dois públicos diferentes, né? São públicos diferentes. Esse daqui, claro, que a cabra lá, ela é feita na Alemanha. É bem melhor tratado do que a gente aqui, né? Então tem todo um cuidado, enfim, eles têm todo um compromisso. Um selo de qualidade está desenvolvendo um produto ótimo também. Só que o vegano, ele tem uma forma diferente de pensar. Por exemplo, o vegano que vai usar um produto daquele, dificilmente ele vai optar por outros tipos de produtos. E usar um negócio desse que foi feito para o animal. Isso, isso mesmo. Por que que eu diria? Por isso que a gente tem outras linhas também. Sim, por que que eu falei isso? Porque se eu não falo, eu sei que alguém no canal vai perguntar. Com certeza. Como que ela vende da casa? Então, gente, já dando a resposta. Então, é para vários públicos, né? Isso. Até porque assim, Robson, a gente pensa que a beleza, ela não pode delimitar um determinado tipo de público. Ela tem que ser acessível para todo mundo. Para todos. Então, dentro desse conceito da Wante, a gente trabalha a beleza verdadeira do jeito que as pessoas são, quem elas querem ser e aquilo que elas almejam ser também. Então, por isso que a gente gosta de receber todas as pessoas aqui, todos os públicos da loja. Bacana, gente. Eu vou entrar mais um pouquinho, que eu estou curioso. Olha esse espaço. Olha, gente, eu vou me sentir em casa. Dá vontade. Eu sou uma pessoa amuzante. O camarim é seu. Olha isso, gente. Um camarim, olha. Onde eu vou... Eu sou invejoso, eu vou querer um desse lá na minha loja. Pode levar. Olha, gente. Aqui tem muito produto. Ó, ó. Mary Kay também. Não posso nem falar muito da Mary Kay, não, né, gente? É. Gente, ó. Contém um grama, olha o dia. Isso. Aqui, Rolson, todos os produtos que tem na loja, tem aqui, as amostras reais. Esse chegou, tá fechadinho ainda, a gente não colocou nada ainda. É lindo. Mas são todos os produtos que tem na loja, para que a pessoa, ela possa testar aqui e saber o que está levando também para casa, né? Tudo que tem na loja, tem aqui. Tem aqui também. Aí eu venho aqui, eu quero fazer uma maquiagem, aí eu vou só maquiar, ficar bonito, vai embora e pronto. Pode ficar. Está vendo que maravilha? Sim, porque assim, o pessoal que geralmente vem e conhece, fala, ah, eu não usei um batom, eu queria saber como é a base dessa. Ela vai chegar em casa, vai pensar e ela acaba voltando, né? Chute. Aí tem os pigmentos, esses são os da Bittarra. Gente, olha, adoro. Olha que coisa mais linda esse, esse brilho, olha, vai fazendo, olha, gente, olha, já quero causar aqui na loja da minha amiga, olha. Olha esse. Gente, não, azul não, é forte. Não, eu vou passar, não, eu quero só um brilhinho aqui, só, olha. Gente, para dizer que não é para usar, já, já estou usando. Ah, brilho. Amei, amei, amei. Se não sair de casa para causar, eu nem quero, né? Olha esse. Você vai fazer eu passar? Isso daqui é... Gente, olha, como que ficou isso? Que coisa linda. Qual a marca desse? Esse daqui é a Mahave. Mahave? Mahave. É da onde essa marca? Olha, o representante da Bittarra trouxe para a gente, se você quiser passar o pincel, Esse é o pincel da Maria Margarida. Esse é o de pelo de cabra. É. Gente, olha. Gente, olha que beleza. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu vou querer um desse. Ótimo, já vamos separar lá. Gente. Separa um desse para o Watson, por favor. Amei, amei mesmo, gente. E vamos para outro espaço que eu estou amando isso daqui. Ai, aqui já está um pouquinho, né? Gente, olha isso daqui. Vamos sentar um pouquinho? Vamos. Olha, gente, vida de rainha essa loja. Olha. Eu estou me sentindo em casa. Vai ter espumante, né? Mentira, vai ter espumante. Vai, vai ter espumante. Isso tem sempre aqui na loja. Gente, olha o tapete vermelho. Gente, vamos. Você já conheceu o nosso banheiro? Não, mentira. Dá uma olhadinha. Gente, banheiro. A gente quer pensar em tudo. A gente colocou beleza em tudo, Robson. Olha, gente. Fala. Olha que luxo esse banheiro, gente. Não, pode entrar. Olha as frases. Aqui tem alguma coisa. Não, a gente fez isso para deixar mais confortável o ambiente. Gente, parece que tem alguma coisa maravilhosa. gente, olha a delicadeza. Gente, amei, amei, amei. Dá uma olhadinha o que está escrito no espelho ali. Vê se você gosta. Gente, olha isso daqui. Até esse detalhe. Liberte-se. Estou libertado. Amei. Maravilhoso. Olha, que lindo, lindo o ambiente. Lindo mesmo. Gente, parabéns. Obrigada. Só tem mais uma novidade, né? É isso. Aquele dá uma super bagunça que chegou a novidade agora. O banheiro agora. Agora. Se eu não mostrar, o pessoal vai falar assim, volta. E mostra. E mostra. Gente, chegou a mercadoria ontem, mas vem cá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui está sendo preparado ainda um espaço que são 50 tonos de liberdade, né? Gente, estou amando. Aqui, gente, é uma cozinha e um espaço diferenciado, né? Isso. Só que esse espaço vai passar para cá. Porque a gente mal começou, só tem 30 dias e a gente já vai fazer todo o espaço diferenciado. Olha isso. 30 dias de loja e essa maravilha. Você já imaginou essa pessoa um ano de loja? Vai estar explodindo, gente. Isso, porque ela não conheceu minha sócia ainda, gente. Gente, eu quero conhecer a sua... Ela não está hoje. Hoje ela foi para a Chapecoce. Mas eu vou voltar. Volta sim. Eu vou voltar porque eu sei que vocês vão dar aquele like, né? E vai pedir para a gente mostrar essa loja e a gente vai voltar aqui. Legal. E vai estar bem diferente já na hora que você voltar. Sério? Olha só, a gente também tem o sex shop. Porque o empoderamento tem que começar de dentro para fora. Verdade. A gente tem que se libertar, literalmente, né? E dar aquela apimentada. Presta atenção nessas algemas aqui de pelúcia. Gente, gente... É... Fitinhas, assim, ó. Para amarrar, para fazer... Olha... Causar um pouquinho. O dia dos namorados vem aí. Mas eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias, né? Isso está muito saídinho, hein? Ah, adoro! Gente... E esse daqui de algodão doce? Já provou? Não, quero provar. Gosta de algodão doce? Adoro, gente. Algodão doce. Então vamos lá. Esse serve para quê? Esse daqui, ele aquece e ele serve para fazer sexo oral. Mas é lógico, né? Sexo oral, para dar uma apimentadinha. Agora a lambi. Bem docinho, né? Nossa, gente! Parece que eu estou aqui com aqueles pontufão de algodão doce. É, isso mesmo. Maravilhoso. Agora você imagina isso nas preliminárias. Pensa que delícia. Abafa. Abafa o caso! E aí a gente tem orgasmo 3D, que vai contrair, vai deixar virgem de novo. Gente, olha, babado, viu gente? Muita coisa legal. Eu não vou prolongar esse assunto, não. É, porque se não o pessoal vai ficar louco de vontade, dia dos namorados, quer aquecer o corvinho. Eu só estou curioso nesse negocinho aqui, ó. Esse daqui eu guardei para te mostrar essa novidade. Aparentemente é um batom. Olha, gente, um batom. Isso. Pode... Olha, gente! Pode girar. Só girar? Do outro lado. Peraí, gira aí. Ui! Ui! Gente, olha que luxo! É um vibrador. Isso. É um vibrador clitoriano para estimular, né? E aí ele é um batomzinho. Gente, olha... Deixa na bolsa e tudo certo. E claro, pode passar no manilo, passa na boca... Gente, quem vai falar que... Ah, então tá, né? Super discreto. Discretíssimo, olha, gente! Mas, tipo, vamos falar de produto? Ah, isso daí... Eu gostei desse espaço. Que legal! Vamos lá! Vamos! Gente, amei! Pessoal, então é isso. Você vai querer? A gente vai tomar aquele... Nós vamos! Gente, ela tá com um vinho maravilhoso. Que é daqui de Toledo. Eu já quero conhecer. A Prima Alte. Eu vou pegar lá. Pega! Pega que eu vou continuar mostrando pro pessoal aqui. Gente, olha que encanto! Essa prateleira. Olha, não é que ele fala, não, gente. Mas eu tô me sentindo no camarim... Sei lá! Da Globo... Tô em algum camarim. Porque, gente, maravilhoso! Amei, amei! Olha essa frase em cima do camarim. Uma menina deve ser duas coisas. Quem é e o que ela quer dizer. Coco Chanel. Causano, né? A pessoa tem pra causar. Me conta. O Ant. Gente, você escutou, né? Eu tô chique demais. O que que significa o Ant? Então, Robson, o Ant é querer. E aqui, as pessoas podem ser o que elas quiserem. Se tem pra vegano, tem pra todo mundo, tem maquiagem, tem fag shop. Gente, olha isso daqui. Como que é o nome da gente? Primalte. 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 É Moscatel, né? É Moscatel. Vinho Moscatel espumante. Vamos provar? Vamos. Vamos, quero brindar com você e comemorar essa loja maravilhosa. Gente... E você, Robson, você é a minha inspiração. Conta um pouquinho pra mim como é que você começou. Gente, isso já tem uma história, né, gente? Eu comecei na feira. Comecei na feira, vendendo produto pra um, pra outro. E aquela coisa, tem que ter meta, perseverança e correr atrás. Ah, legal. Como você. Ah, muito obrigada. Que tá começando. Então, saúde e ao nosso sucesso. Maravilhoso, né? Mi, muito obrigado pelo carinho e me recebi aqui, gata. Fiquei muito feliz, muito sucesso. E sucesso. E vou voltar mais vezes. Gente, beijo. Tchau, tchau.